Inclusive eu vou agora com essa da Damares, porque o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, ele multou, multou a ex-ministra Damares Alves por associar a campanha do ex-presidente Lula ao uso de crack. O ministro entendeu que ela fez propaganda antecipada negativa e aplicou uma sanção aí de 5 mil reais essa multa. Damares é candidata ao Senado pelo Distrito Federal e publicou um vídeo com o título Governo Lula ensinava em cartilha como jovens deveriam usar crack. A gente até já comentou aqui no debate. Isso em referência falsa a um documento elaborado em 2008. A gente não tem o vídeo, obviamente ele já está suspenso, inclusive, mas agora ela recebeu essa multa de 5 mil. Inclusive debateu esse tema aqui, mostramos o vídeo. Isso aconteceu mesmo? Foi o governo? Foi o Congresso Nacional? Existe um projeto nesse sentido e ser real, Ozeias? Ou não? Pois é, eu achei interessante que a própria Débora diz que é uma referência falsa. E, na verdade, Débora, se a gente for investigar aí, você vai perceber o seguinte, o governo do presidente Lula, de fato, produziu uma cartilha onde eles ensinavam qual a melhor forma das pessoas usarem drogas. Isso é fato, isso é verdadeiro. A Damares mostrou a cartilha, mostrou a discussão que teve no Congresso Nacional na época acerca desse assunto, dos parlamentares, inclusive, criticando, né? E aí, agora, o ministro, na minha avaliação, numa interpretação equivocada dos fatos, diz que isso não aconteceu, que isso não é verdade. Realmente, para mim, é muito estranho o que está acontecendo. Esse é um ponto que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos, que é o seguinte, quando as pessoas têm interpretações que não são de acordo com o que o sistema gostaria, você chama de fake news, né? Então, você pode interpretar, porque, na verdade, a interpretação que o PT dá é o seguinte, nós não estamos incentivando as pessoas a usarem drogas, nós estamos produzindo essa cartilha para que elas usem droga com responsabilidade e, assim, sofram menos risco. Essa é a perspectiva da esquerda. Eles fizeram a cartilha com esse propósito, para reduzir os danos. Usem drogas sendo consciente. Isso, exatamente. Mais ou menos isso. Com determinados cuidados, com determinadas observações, e a proposta da esquerda é reduzir os danos. Agora, nós olhamos para esse tipo de ação e entendemos que, na verdade, a forma com que eles apresentam acaba incentivando o uso de drogas. Entende? Então, é uma questão de como você interpreta o fato, não é uma questão de ser fake news. E aí, nós estamos vivendo uma situação séria no Brasil nos últimos tempos em relação a isso, que está se tornando censura. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, as pessoas, por qualquer situação que não compactua, que não concorda com o que ele pensa, ele já chama de fake news e já manda censurar. Isso está errado. Isso precisa parar no Brasil. Professor Tiago, o TSE age corretamente, botando o Damares? Age corretamente, porque já teve, foi estabelecido isso. Essa cartilha nunca chegou no meu colégio, nunca teve esse debate. Não era para colégio, professor. Não foi para colégio. Para a universidade? Não, 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 profissional de saúde. Então, não teve, com crack, não teve esse negócio. Aí, chegou até nós esse esquema, está falando que era para colégio. Não, não, não. Não, não. Mas falou, era para a escola, ela falou, era para ensinar para a escola. Então, não chegou para usar crack. Aí, agora é um outro debate, igual você falou, de interpretação, tinha que ver a questão da Suíça, nós tivemos até a morte agora do Jean-Luc Godard, lá, como é que foi, com o suicídio. Assistida, a sociedade brasileira precisa evoluir muito nisso. Osésio, até você, né, de repente, conhecer um pouquinho da Suíça para entender isso. E ver que a esquerda também é direita, que eu acho que você também não tem uma noção certa do que a esquerda é direita, progressista e tal, entendeu? Aí, eu acho que a Damares falou, na hora errada, que é jogar tudo, todo para o lado do PT, que é um dos movimentos, um dos partidos de esquerda, como se é tudo liberado, está legalizado, está tudo as coisas, tudo assim. Não é bem assim. Tem toda uma organização, uma forma de pensamento. E não é o crack, eu tenho certeza que ninguém é a favor de ser usado. É, eu acho que o professor Tiago está se propondo algo aqui, é comentar acerca de um assunto que ele não está informado. Eu, pessoalmente, quando não sei de um assunto, quando não estou informado acerca daquele assunto, eu prefiro me abster. Porque senão você acaba falando bobeira, né? Não, mas nós estávamos falando... Você me interrompeu e eu vou te interromper agora. Nós estávamos falando sobre a questão da Damares. A Damares estava falando que tinha uma cartilha para ensinar crianças a usar crack. Foi dita ali, meu cara. Aí, realmente, agora você me explicou e quando você me deu, falou que quis me passar informações de outras coisas, você sabe que eu fui aberto e recebi a informação. E aí, você vai me passar essa informação da forma certa? Porque foi dada a informação errada, então, ali. Não foi por mim. O fato, Rafael, é que essa cartilha foi produzida para ser entregue aos trabalhadores da saúde. para que eles pudessem orientar essas pessoas que, quando eles chegassem com algum tipo de dependência química, alguma coisa assim, essas informações de como fazer o uso com menor risco das drogas, seria repassada para os usuários. Ok, agora o senhor explicou certinho. Lá foi dito de outra maneira. Você entendeu? Então, o senhor me deu até desculpa. Então, o fato é... Não comentei errado. O fato é que não há fake news nessa história. E aí, nós estamos vendo... É a fake news quando ela fala que é para crianças. E aí, nós temos um ministro do Tribunal Superior Eleitoral... Não há? Nós temos um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, na minha avaliação, fazendo interpretação equivocada acerca dos fatos. Não há fake news por parte dela, a partir da informação que o senhor deu agora correta, falando que essa cartilha era para crianças? A Damares não disse que essa cartilha era para crianças. Mas ali falou isso. Não, não. Essa matéria é ali agora. Então, nós estamos informando o público em geral que a própria matéria ali está errado, porque a Damares não falou que era para crianças. Não. Não falou. Não, não.